Bom dia, gente. Um bom domingo pra vocês. E mais um vlog começa. Não enchei minha boca. O que é isso aqui? Esse acabou que deixada. O que será isso? O que será isso? Já é alergia? Estou tão alérgica ultimamente. Deve ser mais uma alergia que começa. Bom dia, gente. Gente. São sete e dez. Eu vou continuar a dormir. Tchau. Tchau. Amém. Oi gente, estou aqui contemplando a paisagem. Enquanto a batata cozinha para fazer um pelezinho de batata, hoje só tenho eu em casa, então não vou pedir almoço, vou fazer uma coisa rápida, pelezinho de batata e uma carninha cebolada e está tudo certo. Mais tarde eu vou sair com a minha irmã e a minha mãe, então eu detono. Mas como eu acordei tarde, para variar, então eu não vou nem tomar café, vou só direto para o almoço. Ai, passei o janto. Eu não vou... Não vou fazer nada demais não. Graças a Deus, desinchou aqui. O céu está lindo e maravilhoso, azul. Porque ontem estava chovendo, fez sol pela manhã, mas era assim, sol, aí depois fechava, ficava nublado, sabe? Não foi um dia bonito. E hoje o amanhecer é um dia legal. Já era para estar bem quente, né? Porque nós já estamos em setembro, que é a abertura do verão, mas o tempo está tão louco, que agora o tempo quente é tempo frio e o tempo frio é tempo quente. Estou aqui me espreguiçando, esperando que a batata cozinhe para fazer o pireiro. A carne eu não vou mostrar não porque queimou. Eu sou um zero à esquerda na cozinha. Queimou um pouquinho, aí eu não vou mostrar não. Não vou mostrar. Gente, hoje minha avózinha, mãe da minha mãe, faria 102 anos. Ai, eu só peço a Deus para ela muita luz, muita paz. E eu sinto muita saudade porque ela era muito apegada a mim e eu a ela. Praticamente ela me criou. E eu sinto muita saudade dela. Mas é isso. Com certeza ela deve estar num lugar legal. Arrudeada de flores. Quero que ela gostasse. Gente, apesar da carne ter ficado tostadinha, mas ficou... Delícia, 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 delícia. Estou aqui descansando para mais tarde passear. Olá pessoal, já estou pronta para passear. Toda pintada, maquiada. E é isso aí. Vou ajeitar agora o cabelo. O meu look de hoje. Com este sapato. Bom gente, agora eu estou esperando a minha irmã chegar com a minha mãe. O. Diz que o garim. É óbvio. Boa mamãe.